Cosmos pra Deus, de frente no caos, num degrau, na catedral da serra Toca a carta, toca a carta, toca a carta, a carta Irmão, casa lotada, meu irmão, nem um feixe de luz, só a voz da escuridão É, no pátio o pássaro tem não, só céu quadrado e o chão, em meus cantos traição Pai, cuida da Lúcia e do Pedro, não deixe o menino ir proguer Faz ele estudar, faz ele estudar Yeah, eu ganhei aqui algum dinheiro, vendendo os doces da mãe pros companheiros Dá pra tocar um tamborim e um pandeiro pro Pedro tocar Pro Pedro estudar, que o tempo passar, ele não batear Mãe, seus doces aqui faz sucesso Pai, não esquece de outra visita Trazer cigarro doce e fita Eu me despeço, vocês todos, com um beijo No peito de desgosto Mas eles vão apagar a luz No peito de desgosto No peito de desgosto Mas eles vão apagar a luz